Ah, tem açúcar? Tem sim, meu. Queria o quê? Eu queria que não tivesse. Bah, erva tem de monte também. Claro que sim, nunca falta. Queria o quê? Eu queria que não tivesse. Eu vou tomar um banho. Mas me diz, cara, me diz que não tem água. Sim, tem água? Ah, não acredito. Tu queria o quê? Eu queria que não tivesse. Eu não tô te entendendo, Felipe. Tem tudo e tu tá reclamando. É que eu queria subir ali na vizinha pra pedir alguma coisa emprestada só pra ver ela. Ah, malandro! Mas quer saber? Eu vou ir mesmo assim. Eu vou subir ali e vou criar um pretexto porque eu... Eu não me aguento, eu preciso ver ela. Vai lá então e boa sorte. Oi, vizinho. Oi, vizinha. Precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso que tu me empreste. Precisa que eu te empreste o quê? Me empresto o açúcar, me empresto o banheiro. Acabo a água do meu chuveiro. Me empresto o açúcar, me empresto o banheiro. Acabo a água do meu chuveiro. Tudo bem, eu te empresto sim. Só um momento. Vizinha, espera. Eu, na verdade, não quero nada emprestado. Como assim? Vem fazer o quê aqui então? Foi só um pretexto pra te ver de novo. Vamos sair, vamos beber. Se nada der certo, ainda quero você. E eu tô precisando muito. Tá precisando do quê? Vizinha, alô? Alô? Alô, vizinha, eu tô precisando de amor. 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 Ah, tu precisai de amor. Por que não me falou antes? Só um momento. Nossa. Tu precisa do quê mesmo? Amor. Amor. Alô, vizinha, eu tô precisando de 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 amor. Me empresta o açúcar, me empresta o banheiro Acabo a água do meu chuteiro